Duas últimas semanas de férias! Vamos aproveitar o máximo as férias e prestar atenção no exame dos nossos filhos e da gente mesmo que vai começar o trabalho, né? Peguei agora um caso de uma criança que a mãe resolveu que ela estava de férias para fazer o exame A filha sem queixo, um grau e meio de miopia, tá? A criança sentava mais perto do quadro, às vezes tinha algum desconforto, mas não queixava com a mãe, um grau e meio de miopia Isso faz com que ela perca o rendimento escolar, com que ela diminua a concentração, com que ela tenha menos interesse na escola Ou seja, vamos aproveitar esse período e começar o ano já com o pé direito e vendo a vida com bons olhos